Bom dia, meus amores, tô assim toda descapelada, vou aqui agora pegar meu patins, porque hoje é domingo, eu tô de folga, eu tô de folga e vamos dar um pulinho na praça, tirar umas fotos pra loja, tirar, se divertir um pouquinho, né, porque também mereço, já desci, já coloquei café pra fazer, já coloquei o cuscuz pra cozinhar também, e partiu, trocar essa roupa, né, e acordar pra vida, e vocês, o que vocês não fazem aí no domingo? Olha, vou dizer a verdade que faz dois anos que eu não ando de patins, mas eu tô doida de vontade de andar, sério, então espero que dê certo, porque dizem que a cocô anda de bicicleta, né, então vamos lá. Então gente, esse aqui é o meu patins, eu comprei no Submarino, no site, né, há muito tempo atrás, e assim, que eu digo pra vocês, comprem um patins que vocês gostarem pelo preço ou não, entendeu, esse aqui foi 200 reais, veio com a mochila, com todos os acessórios, os acessórios são bem furrequinhas, mas cara, o importante é a diversão, você não vai andar nada profissional, então se é pra se divertir, compra as minhas baratinhas primeiro, depois você vai mudando, entendeu, mas vale a pena, porque é exercício, é diversão, ele é regulável, do 35 ao 37, só sendo que, por ele ser importado, eu calço 35, e acaba que ele no maior, que seria o 37, ele já é 35, então ele é uma forma pequena, então lembrem-se, se vocês forem comprar por site, comprar sempre o número maior, porque eles são, pelo menos esse aqui, né, que não tem nem marca, gente, tão fuleiro que é, não tem nem marca, mas ele vinha com um CD, eu tenho um CD até hoje de uma esportista que fala muito de patins, né, ensina algumas manobras e tal, eu não sei nada disso, eu vou na intuição mesmo, se cair, caiu, e eu acho que, então vocês tem que comprar, se forem desses tipos assim, mas importadinhos, é bom experimentar, na loja americana tem 150 reais, eu paguei 200, né, na época, e ele é pra isso mesmo, pra bater, ó, pra estragar mesmo, pra cair, entendeu, meus filhos também tinham patins quando eram menores, e aí todo mundo dava junto, vou ver se eu consigo achar alguns vídeos aqui, que eu postei, vou estar junto com esses aqui, e é isso, vamos lá. Finalmente saindo de casa! Comenta o jabá, né, o que fiz, tá tão fofinho, vou fazer cordões também, blusa da minha loja também, gente, olha que cheguei, obrigada, obrigada, obrigada. Então, estamos indo, finalmente, pra praça, né, o tempo tá horrível, blado, não deu praia, que raiva, mas, né, a vida segue. As duas adolescentes, uma é minha, outra emprestada pra gente, é minha também, minha sobrinha. Praça vazia, graças a Deus, já ninguém me vê levando tombo, né, gente, como faz muito tempo, que eu não estou lá nos patins, fica nessa, né, então, a gente tem que ir, assim, meia dúzia de gado tem gado, assim que é bom. E aí, eu já sei! Bem torta, né? Bem torta, né? E sem a mortatela fica difícil, né? E sem a mortatela fica difícil, né? Como é que é essa parada aí de vocês se veem 20% menos bonitas? Mas, eu não tenho isso. É tipo, enfim, eu vou ver o... Eu vou ver o... Acho que esse nome não pode. Preciso comer alguma coisa. Não, é tipo assim... Também precisa comer. Não, é psicodé, alguma coisa. Psicodélico? Não, mas é questão de poder de ler a mente. Eu vou ver psicopatia. É psicanálise. Psicanálise? Tem nada a ver. É porque a hora que a gente tem que fazer vergonha, a gente vai sentir como assim, tá? Mas quando a gente vai fazer vergonha, eu não sei, não dá. Pôde, eu sou... Não é porque eu literalmente vergonha, porque a aparência de olhar pra gente, a câmera, a cara, a cara, já é uma pessoa vergonha. Tá, mas... Fica, eu tô te chamando de pé e me chamando de pé também, então bora. Não dá, não dá. Tem que fazer a conta mais que eu vou. Você tem que ir virando assim, ó. Um fica firme e o outro você vai virando. Entendeu? Um fica firme no chão e o outro você vai virando. Cadê o virando? Um desliza, escolhe o que vai deslizar e o outro você vai dando impulso. Eu diria que o vir do vir do chão devia ser o do freio, não é? O do freio? Eu não sei usar o freio no batim. Eu sei, mas tipo, pra quem sabe assim... Sim. É, mas eu não consigo virar o pé na hora. É, mas eu não consigo virar o pé na hora, então... É, mas... Não, mas eu não consigo virar o pé na hora. É, que achando que é costume. Eu tenho três pernas, galera. Eu falei, essa que tá entortando mais que os outros, eu tenho três pernas. Eu tenho dois braços, três pernas. Ó, hein. Ó, tá entortando, entortando. Eu vou para cá, e a outra eu vou para cá.